Eu sou a OshTT e vamos para mais uma narração no formato tutorial. Dessa vez vou narrar uma luta que ocorreu recentemente no Fighting Hill, Stunner vs. Arturo Ray. Essa luta ocorreu na semifinal, o nível da luta particularmente eu achei altíssimo. E é isso aí, let's go! Arturo Ray já começa pulando com a magia que acaba dando um trade com o Cannon Spike. Modo Cavaleiro de Ouro, Kami se levanta primeiro e já vai para cima. Confirma esse combo básico terminando com o Spiral Arrow. Situação de Myth faz a frame trap mal calculada. Arturo já se aproveita para sair do canto da vergonha e é bem sucedido. Stunner confirma o soco fraco abaixado. Tenta o pull in cross, mas o gol, Shoryuken, do Arturo Way está afiado. Confirma em alto correct. Stunner já cai se esquivando para trás para se livrar dessa pressão. Arturo faz o Demon Flip com chute que dificulta o antiaéreo. Consegue o confirma. Combo completo terminando com o Tadis, Makizani e Kukiako. Situação de Myth, Arturo faz o double dash e confirma a catada. Tenta manter a pressão. Stunner já se levanta com a frame trap terminada com uma rasteira muito arriscada. Consegue o confirma. E agora é Arturo que já se levanta confirmando esse soco fraco em pé. E em seguida já confirma a catada. Tenta o Demon Flip com a magia e novamente acaba dando o trade com o K no Spike. Arturo já se levanta corajoso fazendo o dash para cima do oponente. Confirma o soco fraco em pé. Mais um soco fraco, mas não confirma. Stunner tenta sair do corner pulando com K no Strike. Arturo já se aproveita para confirmar esse lindo overhead. Barra de Stunner no máximo. Já faz a Kame V Estelinhas. Já vai finalizar o round. E finaliza com esse lindo gol Shoryuken. Pressão incrível do Arturo não se intimida perante a melhor Kame do Brasil. E começa o segundo round. Arturo começa com esse X-Demon Flip um tanto arriscado. Stunner já pune com um bom antiaéreo. Faz a frame trap, mas não cancela com nada. A ingenuidade por parte do Arturo responde com Tatsumaki frustrado. Já é punido com o combo básico terminando com o Spire War. Situação de Mitty aparentemente tenta o Tick Throw. Mas erra o tempo e acaba caindo na catada para trás. Isso não permite manter a pressão. Sabe disso, apenas se mantém no neutro. Se aproxima com Dash. Confiança absurda. Chega perto andando para frente e confirma a catada. E mais uma catada quando o oponente está se levantando. Fraser de mais Stunner já se levanta com seu normal mais rápido para se livrar dessa pressão. Arrisca esse pulo. Arturo não faz antiaéreo Stunner. Faz a frame trap cancelada com X-K no Strike. Boa defesa. E agora é Arturo que responde com a frame trap bem treinada cancelada com Hiaki Goji. E consegue o confirma. Combo completo terminando com Tatsumaki Zanko Kiyaku. Situação de Mitty. Stunner já se levanta defendendo esse baixo soco médio. E faz o V-Revesso para se livrar dessa pressão. Reação absurda do Arturo Ray. Anulação de V-Revesso com Perry. Linda jogada. Já faz mais um combo completo dessa vez terminando com X-Gol Shoryuken. Isso não permite manter a pressão. Tenta a leitura com a magia X no ar. Mas não é bem sucedido. Stunner faz um chute forte no vazio que induziu o pulo do oponente. E já ativa seu V-Trigger do nada. Arturo apenas observa e prefere manter a distância sem afobação. Jogada inusitada. Arturo faz triple dash e finaliza com esse Tick Toad de forma corajosa. Leva melhor sempre mantendo uma confiança inacreditável. Um domínio exemplar de seu personagem. Essa vitória possibilitou ele chegar na final contra o Paulo Web. Não conseguiu resetar pela Luzers. Acaba perdendo de 3 a 2. Mas isso garantiu o segundo lugar que já é uma vitória incrível no campeonato desse nível. E é isso aí. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixe de conferir a playlist com os vídeos anteriores. Também tem um quadro cômico de zoeira. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho